No note dos nonatos eu fiz Senna foi no padóquio genial E Pelé no gramado implacável Gonzagão no baião era indomável Ambos tinham talento especial Com Ayrton aprendi o recital Da vitória, da raça, da emoção Com Pelé eu também fui campeão Sem Luiz o meu dom sente fastio O Brasil nunca mais terá um trio Como Senna, Pelé E Gonzagão Quando o carro bateu na tamburelo E a cabeça do gênio balançou Gonzagão no seu trono arrepiou E Pelé viu do carro só farelo O Brasil que vestiu verde e amarelo Ficou preto da cor de um caixão Quando o azul do seu lindo macacão Ficou rubro do sangue em demasio O Brasil nunca mais terá um trio Como Senna, Pelé e Gonzagão Foi no dia primeiro, mês de maio 9-4, recordo, foi o ano No circuito de Ímola italiano No seu carro veloz lembrando o raio Pensei ter acordado de um desmaio Vendo Senna naquela posição Acordei no final da transmissão Vendo Ayrton sem rumo e sem desvio O Brasil nunca mais terá um trio Como Senna, Pelé e Gonzagão Quando Exu despediu-se de Gonzaga A cultura sentiu-se quase morta Sem seu braço a sanfona chora torta O sertão não esquece sua saga A cadeira do trono ficou vaga No reinado de lua do baião O assunto preto calou-se no sertão E a asa branca não bebe mais no rio O Brasil nunca mais terá um trio Como Senna, Pelé e Gonzagão Com o 10 na camisa vi Pelé Lá na vila vencendo com o Santos E os gols na carreira foram tantos Entortando os zagueiros no alé Com a arte dos dribles de Mané Não perdeu pra ninguém na seleção Quando o Santos foi super campeão Contra o Boca venceu o desafio O Brasil nunca mais terá um trio Como Senna, Pelé e Gonzagão Poeta Antônio Carneiro Atenção Inscreva-se O Brasil nunca mais terá um trero